Fala Antônio, beleza? Então, ali, como é que é feito para fazer a medição da deflexão com a viga Benkman? O extensômetro sai de 500, né? Então, ali o que tu viu foi a medição de 472, então tem que fazer 500 menos 472. Porque o que acontece? Quando tem lá a ponta da viga, está no meio das duas rodas, né? Do eixo padrão rodoviário de 8,2 toneladas. Aí o pavimento está com uma determinada deflexão, né? Porque está o peso todo ali em cima daquele ponto. Aí o caminhão sai, o revestimento, todo o pavimento, na verdade, toda a estrutura do pavimento, ela retorna. Quando ela retorna, como ele tem uma articulação, né? Numa parte ali da viga, ele vai subir aquela ponteira e lá no extensômetro vai descer. E aí vai marcar esse 472, no caso ali, né? Como foi no vídeo. Então, tu faz 500 menos 472, vai dar 28, não é isso? Tu multiplica por 2. Por que por 2? Porque é a constante da viga. É o braço de alavanca dela, uma viga que tem a constante igual a 2. Aí tu multiplica por 2, tu vai ter 56, né? 56 vezes 10 na menos 2 milímetros. Agora, essa deflexão é alta ou baixa? Isso eu já expliquei em outros vídeos, né? Isso depende do projeto. Isso aí está atrelado ao número N e essa deflexão admissível é em função do número N, em função também dos cálculos ali que o projetista fez para a restauração. No caso, isso é uma restauração, né? O que a gente estava fazendo é verificar as deflexões que o projetista já tinha realizado. Por quê? Porque esse projeto foi feito há uns dois anos. Então, as deflexões mudam, né? Nesse período. E a gente foi conferir para ver se estava batendo, né? Para ver se não tem nenhum problema ali, se não aumentaram as deflexões depois do que o projetista fez, tá? Nesse caso ali do projeto, a deflexão, por enquanto, naquele trecho ali estava boa, estava de acordo com o que tinha dado o projeto mesmo. Tchau, tchau.